Quer aprender química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. Alguém que sabe como funcionam os testes de gravidez? Bom, se não sabe, eu vou explicar nesse vídeo. O principal componente para se detectar se uma mulher está grávida ou não é um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana. Nós representamos como HCG, ou se preferirem, beta-HCG. Na verdade, os letras aqui estão em ordem em relação ao nome em inglês. Então, beta-HCG é um hormônio que é produzido no corpo da mulher quando ela está grávida. Na verdade, ele tem uma série de funções que possibilitam que o feto se desenvolva. No início da gravidez, ele é produzido em taxas muito pequenas. Só que, com o passar do tempo, a quantidade aumenta drasticamente. Então, notem, no início da gravidez, temos zero de HCG, vai aumentando discretamente até que chega num ponto em que aumenta muito. E esse beta-HCG acaba sendo eliminado na urina da mulher. Então, como se determina se a mulher está grávida? Detectando na urina se ela tem ou não beta-HCG. Se isso é feito no início da gravidez, fica um pouco complicado. A concentração é muito pequena. De repente, não é possível detectar o beta-HCG. Mas, passado alguns dias, algumas semanas, já é possível detectar porque a concentração, como dito, ela aumenta muito rapidamente com o passar do tempo. Então, como funciona aquele teste de farmácia? Aqui nós temos essa plaquinha e, simplesmente, aqui na ponta, é mergulhado num pote com a urina. A urina acende ao longo dessa placa. Na verdade, aqui é uma espécie de esponja, essa urina vai subindo e, aqui, nós temos algumas regiões, alguns regentes específicos que conseguem detectar ou não a presença do beta-HCG. E aí, como que funciona a detecção? Aqui nós temos um esquema que eu retirei lá do Compound Cam, inclusive, foi o artigo publicado nesse site que motivou fazer esse vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, imagine que isso daqui nada mais é do que a plaquinha. E aqui é adicionada a amostra. Essa amostra de urina pode ter ou não beta-HCG. Essas bolinhas amarelas aqui, menores, são, na verdade, o beta-HCG. Então, ele passa por uma primeira região e, aqui, nós temos alguns anticorpos específicos, anticorpos que conseguem interagir com o beta-HCG. Se tiver beta-HCG, o anticorpo vai identificar e vai interagir com ele. E continua o fluxo, segue o fluxo aqui da urina acidente. Quando chega nessa parte, nós temos alguns anticorpos fixos. Então, a primeira parte aqui é chamada linha de teste. O que acontece? Se tiver beta-HCG, esse beta-HCG vai interagir com esse anticorpo fixo. Então, vai formar uma espécie aqui de sanduíche de beta-HCG. E aí, ao formar esse complexo maior, que tem dois anticorpos, mais o beta-HCG, a estrutura de algumas enzimas são modificadas. Isso acaba interferindo na estrutura do corante e aparece, no caso, uma lista que é azulada, enfim. Aparece uma lista indicando que tem o beta-HCG. Só que, assim, não foram todos os anticorpos que foram utilizados para interagir com o beta-HCG. Na verdade, nós temos uma quantidade grande de anticorpos que não interagiram. Esse excesso de anticorpos continua atravessando e, aqui, eles vão acabar interagindo com outro anticorpo fixo. Só que, nesse caso, nós não temos aqui o beta-HCG. De qualquer forma, essa interação vai acabar provocando uma reação no complexo como um todo. As enzimas são modificadas e, de novo, modifica a estrutura do corante. Aparece uma segunda lista aqui, que é chamada linha de controle. Então, o que acontece? Se a pessoa estiver grávida, se a mulher estiver grávida, vai aparecer duas linhas. Uma mostrando positivo para o beta-HCG. E a segunda linha, que é chamada linha de controle, vai aparecer de qualquer forma, independentemente se a mulher estiver grávida ou não, que nada mais é do que o excesso de anticorpos que chegaram nessa região aqui, interagiram com esse anticorpo fixo e acabou marcando a segunda linha. Então, se a mulher não estiver grávida, aparece uma única linha, mas posterior. Se a mulher estiver grávida, aparecem duas linhas, sendo uma linha anterior. Aqui identifica, de fato, se tem beta-HCG. Se não aparecer nada, o teste não está funcionando, não tem credibilidade. Alguma coisa deu errado no meio do caminho. Existem também os testes digitais, só que os testes digitais funcionam exatamente da mesma forma. Eles simplesmente usam essa mudança de cor associada a um sensor. Então, esse sensor percebe essa mudança de cor e simplesmente escreve ali no visor digital se a mulher está grávida ou não. Aqui nós podemos ver alguns resultados. Se der apenas um traço aqui em cima, significa que não tinha nenhum beta-HCG. Simplesmente os hormônios, aliás, simplesmente os anticorpos atravessaram a faixa e ao encontrar esse anticorpo fixo, interagiu e acabou marcando. Agora, se a mulher estiver grávida, se o teste der positivo, além dessa linha aqui que tem que estar presente, nós temos essa linha mais abaixo, que é a linha de interação com o beta-HCG. Dependendo da concentração do beta-HCG, essa linha vai ser mais intensa ou menos intensa. Agora, uma curiosidade é que os testes de gravidez são relativamente recentes. Estamos falando de coisas aí de 50, no máximo 100 anos. Só que, desde a Idade Média, existem alguns testes de gravidez meio místicos, vamos dizer assim. Existe a figura da uromancia, o uromancer. O que seria o uromancer? Tem o quiromancer, aquele que trabalha com quiromancia, que simplesmente faz a leitura da palma das mãos. O uromancer, aquele que trabalha com uromancia, fazia a leitura da urina. Então, a suposta grávida urinava, o especialista ali olhava aquela urina, colocava ali alguns metais, vê se ferrujava ou não, colocava ali algumas folhas, vê se mudava de cor ou não. Enfim, dependendo do resultado, ele dizia se a mulher estava grávida ou não. Bom, não existe nenhuma base científica nisso. Enfim, o teste feito dessa forma não comprova se a mulher está grávida ou não. Não tem nenhuma base científica. Agora, no antigo Egito, tinha uma coisa mais interessante. Tinha um teste com mais ou menos 70% a 85% de eficiência. Na verdade, para saber se a mulher estava grávida, muito provavelmente, uma mulher da corte, pegava-se ali uma bacia com algumas sementes de trigo, ou cevada, enfim, e colocava ali a urina de teste. O que acontece? Se uma dessas sementes brotasse quase que imediatamente, ou brotasse muito rapidamente, a mulher estava grávida. Provavelmente, o estrogênio presente ali na urina, em uma concentração diferente da urina normal, acabava provocando esse tipo de reação. Como disse, com uma probabilidade de acerto entre 70% a 85%. Uma taxa muito boa, levando em conta a época em que ele foi aplicado. Não se sabia, obviamente, o motivo disso, mas parece que funcionava. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Gostaram do vídeo? Se gostaram do vídeo, deixe aqui nos comentários. Se já sabiam dessa curiosidade, deixe aqui nos comentários. Eu vou deixar na descrição o link para o CompodeCam, um artigo bem interessante, onde, como disse, esse vídeo foi baseado. Então, não deixe de dar uma lida lá. Se gostaram do vídeo, por favor, compartilhe. E não se esqueçam, se inscrevam no Universidade da Química, ativem as notificações, ajudem o Universidade da Química a crescer.